Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos! Olha, tô aqui fazendo meu cafezinho da manhã Nesse friozinho É tudo de bom, né? Tô aqui fazendo café, vou fazer aqui uma tapioquinha Vou dar esse maco de friozinho de café Fazer a tapioquinha aqui pra gente Levar vocês aqui pra pertinho de mim Tá? Aqui eu já tenho a minha frigideira Vou ligar aqui o fogo Vou colocar a massa de tapioca Boca Já bem espalhadinha, bem arrumadinha Vamos colocar aqui um pouquinho de coco ralado Pra quem gosta dela doce, né? Eu gosto muito dela doce Com coco, leite condensado É tudo de bom Coloca mais um pouquinho aqui Que o coco que tem aqui é muito É, eu tava vendo ontem Deixe ela firmezinha aqui em cima Pra poder a gente dobrar ela É, eu tô vendo ontem foram vocês rápidos e aí Eu tô vendo ontem Eu tô vendo? Eu tô vendo ontem Eu tô vendo ontem Eu tô vendo ontem Vamos dobrar aqui a nossa tapioquinha, que ela já assou, ó, a gente faz assim, dá uma apertadinha para fechar E tá pronta a tapioca, vou tirar daqui e colocar no fratinho e no... Delícia de café, olha, que linda, hein? Agora, para fazer a próxima, a gente tem que limpar aqui, ó, passa um pano Pronto, para tirar o excesso que ficou de farinha Fazer mais uma, e hoje nós temos uma pessoa mais aqui em casa Espalhar bem, para ela ficar fininha Pronto, mais uma tapioquinha pronta Agora vamos fritar um ovinho para o meu esposo Ficar um pouquinho de banha de porco aqui E... inuggetando o conservador Professor company Vou colocar um pedaço Um pedacinho de queijo esqueceu Vou colocar um pedacinho de queijo Esse pedacinho de queijo é pra derreter O marido precisa ficar forte Ele falou que hoje vai ser fraco Tava com dor de barriga Tem que ficar forte de novo Um ovinho aqui frito com queijo Olha Esse queijo aqui não derrete não O que derrete é o meia cura Aí tá bom Bom pessoal E o nosso café da manhã hoje É só isso aqui E a fruta acabou né Porque hoje é dia de feira de novo Ali tem meu olhinho de coco Que eu gosto de usar no café Batata doce Outra tapioca ali da minha irmã O pratinho do meu esposo Com queijo e ovo E o cafezinho preto A gente não costuma Tomar café com leite mais não Tá bom Mais tarde a gente volta com vocês Tá bom meus amores Olha a minha pia como é que tá Porque ontem à noite eu não lavei louça Tava muito frio Nós tomamos só um cafezinho E eu não lavei Daqui a pouquinho a gente já lava tudo né Pessoal Hoje eu vou fazer um feijãozinho branco ó Deixei de molho ontem Porque ele é muito duro Aí agora pus na panela né Escorri aquela água de ontem Coloquei umas gordurinhas de jabá De carne seca aqui ó Já coloquei roupa na máquina Pra lavar Hoje o nosso almoço também é bem simples Como todo dia Todo dia nosso almoço Hoje já tem arroz pronto Que foi de ontem ó Já tem galinha temperada de ontem É só cozinhar É o que nós vamos comer hoje Minha irmã tá aqui já lavando a loucinha Olha Dá bom dia aí Bom dia pessoal Tudo bem? É o que não falta em cozinha É louça pra lavar Então É isso aí Pessoal é que o nosso feijão Já cozinhou Tá um cheiro né Por causa da jabada A gordurinha que eu coloquei Olha que delícia tá Vou temperar Aqui tá a galinha Daqui a minha irmã temperou ontem Já tava temperadinha Coloquei aqui Dividi aquela galinha em quatro porção Que é muito grande Eu acho que devia tá pesando Quase quatro quilos Aí eu dividi aqui né Porque pouca gente Ainda que hoje minha irmã vai almoçar aqui ainda E acho que eu vou fazer um legumes também Pra gente almoçar Pessoal O meu almoço já está pronto Olha aqui o nosso frango Fiz uma berigelinha refogadinha Ó O feijãozinho Já temperei Tá aqui Tá aqui Zenguinho Já tô lavando roupa Meu esposo já colocou roupa ali no varal Ó Enquanto eu tava aqui terminando o almoço Ele já colocou roupa ali no varal Aqui tem uma pessoinha Aqui tem uma pessoinha que tá aqui Dá bom dia pro pessoal Bom dia gente Já bom dia meu amor Tchau Ali minha roupa Um pouco da minha roupa Um pouco da minha roupa já tá ali no varal ó Agora vou colocar outra roupa né Toalha de banho Espero que vocês gostem Comente o que vocês acharam do meu almoço de hoje Tá bom Você que tá chegando agora Que não é inscrito Se inscrevam Tá bom meus amores E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau